Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com um videozinho aí. Hoje eu tô montando aqui o banco da FH200, que tava muito ruim, né? Aí mandou fazer uma capa nova pra ele aí. Aí eu tô fazendo a montagem, só que ele tá cheio de graxa aqui, que eu passei graxa nos trilhos e sujou um pouco ele. Aí depois tem que passar um pano nele pra limpar. Mas é muito ruim pra montar. Tivemos que tirar essa aqui, dessa base aqui que tem a mola, né? Tivemos que tirar, tiramos e agora pra colocar é horrível. Sofrendo aqui, parafuso 13. Embaixo você tem que segurar aqui por baixo, que não cabe chave nenhuma. Você tem que segurar com a chave de fenda pra travar o parafuso. Aí depois, apesar de uma ajuda aqui do meu primo, eu vou poder levar lá pra FH pra gente colocar no local. Aqui embaixo são quatro parafusos, cabeça 17, né? Aí vamos fazer a colocação dele lá. Valeu, galera? Se vocês gostaram do vídeo aí, dá aquele likezinho, aquele joinha, entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações aí, que é muito importante. Valeu? Daqui a pouco eu volto com o vídeo mostrando pra vocês aí eles instalados lá no local. Esse braço aqui, né? A gente utiliza. Aí ele tá um pouco comido aqui. Aquele lá, utiliza mais do que esse, entendeu? Mas valeu, galera. Daqui a pouquinho eu volto aí. Continua só o vídeo aí. Valeu? Um abraço. Voltando aí, ó. Mostrando pra vocês aí, dando continuidade. Conseguimos colocar aqui o banco, né? Na FH aqui. Os parafusos da base do banco são parafusos 17, né? Chave 17. Aí eu terminando de apertar aqui. Valeu, galera. Aí o banco ficou até bonito. Material de qualidade. Usou um corruvin, né? Corruvin que eles falam. É uma base, uma baixa aí do couro aí. Material bom até pro... Pro banco. O banco ficou até mais acolchoado. Ficou melhor agora. Valeu, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá aquela moral. Dá aquele like. Podendo assinar lá o sininho de notificações. Pô, agradeço muito, cara. Muito mesmo, tá? Mostrando aí pra vocês como ficou a limpeza por dentro. Ali é um podre ali. O patrão falou que vai comprar uma tinta e depois vai poder pintar aquilo ali. Entendeu? E ele arrancou os vidros também pra poder comprar. Porque os vidros estavam todos quebrados. Aí vai comprar pra botar os... os dois vidros, tá? Esse que fica aqui fixo da parte de baixo e esse que sobe. Valeu? Um abraço aí, galera. Seu amigo aí, Carlos Maggioli. Valeu? Tamo junto, hein? Tchau. Tchau.